Oi, tudo bem? Bom, pra quem não me conhece ainda, meu nome é Robson e esse aqui é o pomar na laje. Vocês estão vendo que meus vídeos não é literalmente na laje, mas é porque eu ainda estou em processo de mudança, da muda, né, pra um vaso previamente definitivo. Bom, e o vídeo de hoje, como diz o título, eu vou estar transplantando, na verdade, uma mexerica. Ela, eu adquirei junto com, deixa eu lembrar aqui o nome, com limão siciliano, limão galego, acerola, apocã, só. Não, teve um também que eu pedi lá ao rapaz, foi só a semente da jabuticaba. Eu vou fazer um outro vídeo mostrando o plantio, no caso dessa semente de jabuticaba, se eu achar. Eu lembro que eu deixei ela aqui dentro de uma bolsa. Bom, em deixa de conversa, eu vou só mostrar o passo a passo de como eu vou realizar aqui e... Tá mostrando o básico de um transplante de uma muda. Essa muda aqui, eu... Desculpa aí pela bagunça, tá certo? Eu adquiri junto com a acerola, como eu falei, né, com o limão siciliano. Lá atrás tá a apocã, aqui é a mexerica e esse aqui é o limão galego. O meu limão galego eu não coloquei ainda no... Na laje, porque ele tá com um novo brotinho aqui, ó. Cada espinho desse, na axila da folha, tem um brotinho. Eu tô com pena de colocar no sol e de repente secar. Eu vou esperar pelo menos que ele fique com uns 5 centímetros pra poder fazer o transplante. Transplante. Bom, isso aqui é meu laboratório. Pode ver que tá tudo bagunçado. Aqui tem algumas coisas que eu vou fazer outro vídeo mostrando mais à frente. Bom, isso aqui é a minha mexerica. Eu já cortei aqui parte do plástico que veio. O sistema radicular dela está bom, não tá ruim. Agora essa terra aqui, ela tá um pouco compacta. Mas eu vou transplantar assim mesmo. Essa terra aqui que eu coloquei é uma mistura de terra marrom com terra preta. E eu vou acrescentar algum substrato nela pra deixar ela um pouco mais rica. Eu vou tirar essa embalagem aqui, né. Jogar aqui pra cá. Que pena, eu tô com uma mão só. Vai ficar um pouquinho mais difícil de fazer esse processo. Eu vou tirar aqui. Pronto. Como você pode ver, o sistema dela tá bem... bem legal. Tá um pouquinho compacto, mas... Eu precisava ficar uma minhota ali, mas não é. Eu peguei esse balde aqui, ele é de 20 litros. Eu realizei alguns furos. Pra quem não assistiu meu vídeo ainda falando sobre limão galego, tem uma explicação também do que é que tem nesse balde. Eu vou colocar aqui dentro. Vou tentar descer um pouquinho essa muda. Aqui ao redor, eu vou colocar um humus. Eu vou colocar esse humus aqui, ó. Fole. Toda vez eu tenho que fazer propaganda desse humus. É porque ele já tem esterco de galinha e esterco de bovino curtido. Então eu vou colocar um pouquinho, um pouco dele aqui ao redor. Pra que a jaíze dessa minha mexericla desenvolva um pouco mais rápido. Ela não tenha dificuldade de se desprender. Bom, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, curta, compartilhe. E assim que eu for fazer essa mudança daqui, dessa parte dessa laje pra parte superior, onde ela vai pegar um pouquinho de mais sol, eu vou colocar aí na descrição do vídeo também. Certo? Vai ter uma sequência de vídeo. É isso aí. Se vocês quiserem ver... Se você quiser ver a evolução dessa minha mexerica até eu colher o fruto, desde uma muda, continue assistindo nossos vídeos. Se inscreva aí no canal e curta. Compartilhe também. Tá bom? Até mais. Tchau.